A região sanitária Santiago Norte organiza marchas sobre a importância da doação de sangue, iniciativa que acontece ainda no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Doador de Sangue. Em Assumato, os profissionais de saúde promoveram uma marcha para chamar a atenção da população sobre a importância de doar sangue. Este ano sob o lema Doem Sangue, Doem Plasma, Partilha a Vida, Partilha com Frequência. Um doado central aconteceu em Assumato, com doadores de sangue dos seis municípios que compõem a região Santiago Norte. O diretor da região, João Batista Semedo, ao falar para a agência de notícias Infopress, explicou que a marcha que levou doadores de sangue e profissionais de saúde de toda a região às principais artérias da cidade de Assumato, teve como objetivo chamar a atenção da população sobre a dádiva voluntária de sangue. Pretende ainda com esta iniciativa, referiu, é alertar à população que as estruturas de saúde precisam de sangue para funcionar, sobretudo por ser um produto que não é vendido, ou seja, não se encontra em nenhum lugar. João Batista Semedo que insistiu que é só através da dádiva voluntária do sangue que se pode obter este produto. Notou que qualquer de nós podemos precisar, em algum momento, de sangue como produto terapêutico. Pelo que diz, que para se tornar um doador voluntário de sangue, a pessoa deve simplesmente contactar um serviço de saúde e ter mais de 18 anos e que, após a análise dos profissionais, vai saber se está em condições de ser um doador ou não.